Olha o tirão, Juliano, lançou o Roger Guedes, invadiu a grande área, vai fazer, bateu por cobertura, golaço! É do Corinthians! Roger Guedes para abrir o placar da Melquimica Arena! Uma jogada em que o Juliano recebeu na intermediária, girou, viu bem a ultrapassagem do Roger Guedes, enviou um bolão para o camisa 9 corintiano, ele ganhou na arrancada, teve liberdade, invadiu a grande área, ficou cara a cara com o goleirão Junior Oliveira, e aí, falou mais alto a categoria de Roger Guedes, categoria, que frieza, que calma, que intimidade com o gol, Roger Guedes, de pé direito tocou por cobertura, sem chances de defesa para o goleirão Junior Oliveira, Roger Guedes, 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 Roger Guedes! De pé direito o pé que balança a rede, festa do povo na Melquimica Arena, é gol do Timão, é gol do Corinthians! Desce o Renato Augusto, se manda para o câmbio de ataque, tem por dentro o Juliano, deu para o Roger Guedes, invadiu o pé direito, bateu! Gol! 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 Roger Guedes para ampliar o placar na Melquimica Arena, é uma escapada rápida do Timão! Um contra-ataque daqueles que a defesa fica atônita, parada, sem saber o que fazer! Renato Augusto tinha três opções de passe, tinha Juliano, tinha Paulinho, tinha Roger Guedes! Ele encontrou o camisanobe com liberdade dentro da grande era. Roger Guedes dominou, invadiu, esperou a saída de Junior Oliveira. E de pé direito o fuzilou, cruzado, sem chance de defesa para o goleirão do Bernou. Roger Guedes, 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 Roger Guedes! Acende o seu celular, as câmeras com flecha aqui na Nel, Kimi Karena e Itaquera, querendo filmar o primeiro gol do William. Nessa volta o timão, autorizado, William, pé direito, ele bateu. GOOOOOOOL! É! É do timão! O William pra ampliar o placar na Nel, Kimi Karena. E pra fazer o primeiro dele desde o retorno, William! Cobrança firme de pé direito no canto esquerdo de Junior Oliveira, que ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar o William, William. William! De pé direito o pé que balança a rede! E aí E aí Abertura